E aí galera, o Top 10 dessa semana falará sobre os games mais violentos feitos por toda a humanidade. Que diga, essa passagem foi a lista mais difícil que a gente já fez até hoje. Porque tem tantos jogos violentos e tantos gêneros, a gente até tem que dar uma maneirada no terror, né, coisa como essa não é mais ET. Foi complicado. E aí inclusive a gente conta com a presença hoje aqui do Tiago Bigode, que vai ajudar a gente com essa lista. É isso aí, vamos conferir essa lista aí de jogos violentos. Número 10, Grand Theft Auto 3. Que é um grande jogo animal, só que a violência dele é uma coisa mais psicológica, né, de dar porrada em velhinha. Não, só em velhinha, em tudo. Em qualquer coisa que anda e respira você dá porrada. E eu acho que é o primeiro jogo também que você pode pegar prostitutas e outras coisas. A gente escolheu o 3, na verdade, tem uns que são até mais violentos, mas o 3 foi o primeiro que quebrou essa barreira, né, E o mais polêmico de violência, inclusive. É o primeiro jogo sandbox, né. Número 9, Soldier of Fortune. Que fã dos primeiros FPS que ia ter muito sangue, né. Qualquer tiro que você dava, jorrava a sangue, parecia aquela cena do que o Bill. Tá decepando as pessoas, né. Decepando, você tinha que atirar no cara até sair o miolo pra fora. Era genial. O jogo que eu vou gastar muita bala, não. É, você ganha tal, porque você quer ver o sangue. E aliás, a munição era bastante no jogo, exatamente por isso. Que além de ser muito violento, ainda tem a questão que a violência está lutando contra os deuses, né. Tem uma coisa meio nítia ainda, de estar matando os deuses e tal, de choco. Arrancar a cabeça de deuses, arrancar a cabeça de medusa, entre outras coisas, sabe. Tem até os minigames de sexo também, que são tanto quanto violentos, né, quando a gente fala com Kratos, né. É verdade. Mas tem violência final que não dá nem falar que é spoiler, mas pelo amor de Deus, o que você soca, né, deus aí na cara. Peraí. É complicado. O spoiler já tá lá. Confira o nosso vídeo. Maratona. 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 Número 7, Ninja Gaiden 2. Quem não gosta de ninja? Sangue. Muito sangue e dificuldade, né. Ele também era um jogo difícil de jogar, né. Difícil? Ô, louco. Conta mais. Sangue. 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 Ele tem muito sangue. Não, ele tem qualquer cara de boa pedaço, algo selado. Quem tá fazendo esse jogo, relativo a sangue, desse espaço, é uma esporna, sangue inolenta. 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 Número 6, Karmageddon. Grande jogo, que foi o jogo que eu joguei mais o demo possível, porque eu nunca consegui o jogo completo. É, mas dava pra conseguir. É, porque o frame não vazia por cima, né. Mas dava pra encontrar com o ventinho. A partir do segundo. Mas era um jogo que foi baseado no Death Race, que é filme escorrida mortal, também que o Stallone... E o David Caradine. Exatamente. É, filme massa. E era legal porque você tinha que matar no jogo as pessoas, por estilo. Você ganhava ponto por estilo. Você matava de rabeta, por causa, escorregando. Fazendo um drift, de novo em cima. A velhinha varia 500 pontos. E ela tinha um andador. Tinha um andador. O carinha do Bodeirada já começou a quentro pelácio e ele já estava na frente da ponta a frente. E aí depois decidiram que tocou mais um disco. Ó, graças a Deus. Meu, mais nada entrar no estádio de futebol americano e matar todos os jogadores. Número 5, Dead Space. Esse é um jogo que tem gore, muito gore. É, ele é a prefeita definição de gore, né? Já começa com você matando aqueles bebês, né? Transformados em área, aquela coisa toda que você... Quando você vê aquele bebê, você começa a atirar sem dó um bebê, porque ele vai vindo pra cima de você. E ele chora, né? E ele tem um barulho do bebê ainda. É um jogo bem ventinho, assim. Você fala que você tem que lembrar os seus inimigos pra você conseguir matá-los, né? Exatamente. Não, simplesmente tiro direto. É, você vai naquela desatira na cabeça. E é um jogo de terror psicológico, né? Muito, muito. Muita tensão e vai ser o 2. Número 4, Mortal Kombat 2. O que falar de Mortal Kombat? Foi só o jogo que colocou o sangue. O sangue em todos os videogames? Principalmente no arcade, vocês jogando Street Fighter 2, alucinado, aí chega... No dia seguinte você chega e tem uma máquina, chamada Mortal Kombat, do seu lado. Ninguém mais jogando Street Fighter 2. É, só em com brutalidade, né? Não, é, era um sangue com brutalidade. Ligava a cabeça do cara com a espinha junto. Não, isso era fonte. O coração do bater na mão. Não, a maior violência de todo o jogo chama-se Johnny Cage. Né? O soco no saco não é legal, gente. Eu gostava do Baraka. O Baraka era perfeito. Número 3, Mad World. Esse jogo é muito violento. É violência como esporte esse jogo, na verdade. É, um jogo preto e branco. Se a única cor é o sangue... Que é bem no esquema Sin City, mas tem essa vibe mesmo de ser um esporte, mesmo transmitido pela TV, né? Os caras tão narrando. Aí tem aquela fase que tem que encontrar os caras de um ventilador gigante. É, verdade. E aí você tem que cobrir essa área do sangue. E muitas armas, né? Muitas armas. E aí, peraí. Nintendo Wii, cara, como assim, né? É, então, barata, né? Como assim? A sua namorada não jogou Mad World, por isso que não vendeu bem. Número 2, Postal 2. Esse é um jogo que, pra você... Cara, é difícil, cara. Se matar o cara, quando você atira, para no meio, abre o zíper, dá uma mijadinha no cara e vai atirando e mijando em todo mundo. É, você tinha uma história que você tinha que pegar um gato e botar um silenciador, né? Mostrava um gato ser silenciador na arma e ficava atirando. E você jogava um diabo da Tasmania na galera, né? É verdade. Você tinha um cara... Não, era um diabo da Tasmania que você puxava o rabo dele e ia mordendo as pessoas, assim, era muito legal o jogo aí. É, era legal, cara. É, aumentou o limite da violência pros jogos. Aliás, esse foi um dos jogos mais proibidos do mundo inteiro. E daí, o Uwe Ball foi lá e fez o favor de tentar fazer um filme sobre ele, né? Cagou, cagou tudo. E o grandecíssimo número 1, Manhunt 2. Que eu nunca tive tanta vontade de matar alguém com um saco de plástico na minha vida com a minha vida com um instrumento, cara. É, exatamente. Esse jogo era Edson, mas é com certeza o mais violento de todos. E ele é bem na pegada do Mad World também, porque é um programa de TV. É um programa de TV, só bem mais realista, né? Tem aquela vibe cartoon que tem no Mad World. E tem um problema, né? Que você fica um pouco abalado jogando. Total, porque a Tasmania é toda snuff movie, né? Então você fica total abalado. E tem um pouco de sneak, né? É, que você tem que fugir do Unicórnio, né? Você conseguir fazer direitinho os assassinatos, você tem que subir um sneak no cara. Eu lembro que esse jogo também saiu pro Wii. Cadê o público do Wii Sports? Não quero falar só. Que surpresa, né? Não quero falar só. Não é esse tipo de garota. Bom, e esses foram os 10 jogos mais violentos da história. E lembrando que a gente acabou focando um pouco mais nesse lance da violência gratuita. E em breve esperem aí um que aí sim focará em games de terror e gore. E aí o negócio também fica pesado. Exatamente. E se você acha que faltou algum jogo nesse gênero, deixe seu comentário aqui do lado. Nós estamos sempre de olho. Com certeza. Falou, galera. Até a próxima. Boa, Caio. Mandou bem. O final foi acabando com a Nintendo. Sempre pode e acaba com a Nintendo. Se eu tenho a oportunidade de chamar o Mario Bros. Eu não vi isso. Eu não vi isso. O Mario Bros. é um ****, cara.